Fala pessoal, começando mais um vídeo para vocês Nós estamos aqui na Cachoeira do Perequê, aqui no Guaraú, em Peruíbe Eu vou estar subindo lá para mostrar a cachoeira para vocês Mas eu decidi ir nessa parte mais baixa aqui Para mostrar para vocês, também é bem legal, vou bater foto aqui Ele vai até lá embaixo A gente vai estar subindo aqui agora Para me estar mostrando para vocês lá a Cachoeira do Perequê Bora lá Eu ia filmar para vocês entrando lá naquela parte amarela lá Onde tem um lanchonete Só que como lá está tocando música, eu não vou conseguir filmar Porque se não dá copy o art, o YouTube não deixa assistir E aí não vai dar para filmar lá dentro Mas eu vou estar indo pelo outro lado E de lá eu consigo mostrar para vocês Porque lá já não tem música nenhuma tocando Então aqui já fica a rua Onde a gente passa para ir para a Cachoeira do Paraíso Também, para o Barra do Una Então se nós pegarmos aqui essa rua sentido para lá Nós vamos para a Barra do Una e Cachoeira do Paraíso Que é o estacionamento da lanchonete E logo aqui tem a ponte Que é onde os carros passam Para estar indo tanto lá para o sentido da praia Do Guaraú Quanto para onde eu falei agora para a Cachoeira do Paraíso Lá embaixo é onde nós iniciamos o vídeo Onde eu mostrei para vocês lá Aí nós subimos aqui E lá tem a lanchonete Só que eu vou estar descendo para lá Eu não sei se eu vou conseguir filmar Porque tem o som tocando lá Mas olha a Cachoeira aí para vocês Essa é a Cachoeira do Periquê Show de bola Eu vou tentar ir para lá Mas está um som muito alto Acho que talvez até aqui pegue o áudio Mas vamos lá tentar Mostrar para vocês pelo outro lado ali Vamos lá Geralmente quando vocês vêm aqui de carro Tem essa parte aqui que o pessoal limpa E aí eles cobram para deixar o carro aí E tem aqui também que o pessoal acaba deixando aqui na rua Tem outro estacionamento ali para dentro também Então o pessoal sempre procura o cantinho no meio da rua Para deixar para não ter que pagar o estacionamento Geralmente fica uma pessoa aqui Hoje eu não estou vendo ninguém Mas geralmente fica uma pessoa aqui Que eles ficam cobrando para colocar aí Eu acredito porque eles limpam aí Sempre estão roçando aí Então eles cobram se isso é R$10 ou R$20 Para estacionar Aqui também está uma plaquinha mostrando Que tem mais estacionamento lá para dentro Então eu vou tentar mostrar A Cachoeira mais lá para cima Aqui ó O pessoal desce aqui para tomar banho na cachoeira Olha aí que show de bola Nesse vídeo não vai dar para filmar o som da natureza Porque tem muita música tocando Tem um som tocando lá Outro som tocando aqui Então Mas tem um passarinho cantando aqui em cima Então galera E essa é a Cachoeira do Perequê Se você gostou Deixa o like, compartilha e comenta Valeu, fui!